E o sistema prisional gaúcho vai ser ampliado para reduzir o déficit de quase 10 mil vagas no Estado. As novas medidas na área da segurança pública foram anunciadas hoje pelo Palácio Piratini. Após uma nova reunião com o Gabinete de Gestão e da Segurança, o governador José Ivo Sartori anunciou propostas para acelerar a ampliação de vagas no sistema prisional gaúcho. A primeira medida será decretar situação de emergência no setor. Com isso, o Estado pretende agilizar os trâmites administrativos para a construção e reforma de casas prisionais. A intenção que nós temos aqui é de criar 6 mil novas vagas prisionais, das quais metade delas, 50%, portanto, estão em construção. Já estão. Mas nós queremos nos adiantar daquilo que está sendo construído, já projetar para frente. E aquelas que estão sendo construídas terem, na verdade, mais agilidade. Outra ação anunciada é o envio de um projeto de lei em regime de urgência à Assembleia Legislativa para uma melhor gestão de imóveis do Estado. O objetivo é modernizar e qualificar a administração do patrimônio, com a redução de gastos e parcerias com a iniciativa privada. O Executivo também vai encaminhar um PL, que possibilitará a permuta do prédio da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a FDRH, com a finalidade de gerar mil novas vagas para presos. É fazer um projeto que permite que isso se faça dentro de uma universalização desse processo para que se possa permitir que, no futuro, quando se faz uma negociação, se comunica na Assembleia Legislativa onde vai ser, qual é a destinação e todo o movimento que nós precisamos fazer. Existem hoje no Rio Grande do Sul cerca de 34 mil detentos, conforme dados da SUSEP. A capacidade do sistema, no entanto, é de 25 mil vagas.